Conexão agora, você está conectado! Ei, que bom te ver aí, Paulinho aqui, travês. Tô vendo aqui no espelho aqui que eu tô com uma... O Botox começa a deslocar um pouquinho, né, nessa... Nessa inclusão aqui. Tudo bem, gente? Mais uma live aí, tô entrando no ar agora. Hoje é o Marcos Calmon. O Marcos... Ele tem o TIE na cabeça, no ouvido, nos pés e no espírito. É um baiano, eu vou repetir isso daqui a pouquinho. Saber se ele vai entrar ali agora. Entrou o Marcos ali, olha que cara simpático. Olha o sorriso, dá aquele sorriso que você dá, senhor. Aquele que você deu lá na... Onde que foi lá? Onde você foi lá que eu te encontrei? Lá na... Boca Raton, tá falando? Boca Raton, né? É. Boca Raton, você ri à toa, não sei porquê, né, cara? Lugar de rico, você ri à toa, não é, cara? Tranquilo, não é, cara? Tudo bom e do melhor? Como é que a gente... Boca, eu quero conversar o seguinte aqui, ó. Você falou que não faz mais parte aqui no preview que a gente fez aqui, mas eu abro toda a live tomando um... Fazendo uma saudação à saúde a todo mundo. Você gosta de vir? Já fez parte de uma associação, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, um brinde aqui, então. Saúde! Vida longa! Vida longa pra todo mundo aí que tá sintonizado com a gente. Vem que eu vou... Que... Que... Que sociedade... Tô baguejando aqui. Que sociedade conhece que você fez parte? Não esqueça de beber, tá? Porque senão são sete anos, meu amigo. Eu fiquei... Nossa, pera, eu bebi duas vezes. Vou dar sete pulinhas aqui também. Hum. Maquia, que associação foi essa que você... Esparce. Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho. Do Vinho, né? E de... O social lá. Era a melhor coisão. O trabalho que eu mais gostava de fazer era lá. Era uma confraria? É uma confraria de pessoas que gostam, entendem de vinho. Então, Tia, foi onde eu aprendi realmente sobre vinho, foi lá. Que vinho que você tá tomando aí? Só pra introduzir aqui mais light. Tem que ser uma love story também, né? Uma live story. Tô tomando um vinho de uma vinícola que eu amo, 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 amo. É essa vinícola, chama Via Piana. E eles fizeram uma edição... Mostra aí, mostra aí, mostra a garrafa aí. A querida amiga Débora, a Via Piana, ela fez a edição, mandou pra mim. Não tem nem rótulo ainda, não existe rótulo do vinho ainda. Então, eles fizeram um vinho pra mim, meu nome. Tá vendo? Você merece, né, cara? E aí eu amei. Obrigada, parabéns. Dá-lhe, garoto. É uma vinícola... Você tá com namorada aí do lado? Tá, não. Você tá com uma produtora? É produtora ou namorada? Não, tá, não. Ela tá aqui, ela tá por trás aqui. Como é que ela chama, cara? Ludmilla? Como é que ela chama? Atrás de um grande homem, uma mulher, não. Ao lado de um grande homem, uma mulher à altura. Não é isso mesmo? Vamos lá, vem cá. Você era mineiro, você é baiano, não é isso? Eu sou baiano, é. Eu sou de Salvador. Salvador. Você me contou uma história aqui, que eu tenho até aqui. Aqui, ó. Paulo Navarro. Essa marca já até mudou aqui. Mas que você... A sua mãe era militar, não é isso? E daí que eu te dei um regime duro. E daí, quem sabe que foi aí a chave pro seu sucesso, pras suas iluminuras aí. É verdade? Foi o regime lá? O que que é? Era durona mesmo? A mãe? Minha mãe era policial, mas ela não é policial militar, não. Ela era policial civil. Ela foi... Eu sou filho temporão, né? Então, minha mãe... Quando eu nasci, minha mãe já tinha 38 anos de idade. Então, ela foi a primeira policial civil da Bahia. Então, ela era interessante. A forma de rigidez dela na educação, ela era muito rígida. As coisas eram... Certo é certo, errado é errado. Eu lembro de um... Eu até estava conversando com meus irmãos, esse dia das mães, que nós fizemos uma conversa. E aí, eu até coloquei isso no grupo da família, no grupo de WhatsApp da família. Eu falei isso, a gente está lembrando as coisas, os ensinamentos que minha mãe passava pra gente. Passa, na verdade, até hoje. E aí, uma das coisas... Eu lembro que eu era pequenininho. Eu devia ter uns seis anos, sete anos, uma coisa assim. Salvador, né? Salvador, o que você falou, né? Desculpe, foi? E aí, eu achei uma moeda na época, cinquenta centavos da moeda da época. Eu não me lembro se era cruzeiro, se era, sei lá, moeda da época. Eu acho que era cruzeiro. E aí, eu recebi uma moedinha lá de cinquenta... Eu achei no chão a moedinha de cinquenta centavos e fui todo feliz falar pra ela que tinha achado a moedinha de cinquenta centavos. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, ponha no mesmo lugar de onde você achou. Aí, eu falei, mãe, eu achei na rua. Ela falou, ponha no mesmo lugar que você achou, porque ela não pertence a você. Se alguém perder, alguém pode voltar lá pra poder buscar a moeda que ele perdeu e não vai achar porque você pegou. Ela não pertence a você. Devolvo. E eu fiquei assim. Isso foi minha lição, minha vida inteira. Era nesse estilo que minha mãe era. Muito bacana. E você veio pra Belzonte com quantos anos? São quantos irmãos lá? A mãe que vai... Homenagem à mãe primeiro. Qual é o nome dela? Regina. Regina. Tá lá ainda, em Salvador? Tá em Salvador. Salvador. Quantos irmãos aí? Somos quatro no total. Quatro. Você foi o temporão. Eu fui o temporão. Sou o caçulão. Agora, talvez, esse regime duro... Esse regime duro... Desculpe, pode falar. Irmão mais... É dez anos mais velho que eu. Opa! Olha aqui. E esse regime duro... Diz que você começou a trabalhar com três anos ou é a conversa afiada sua? Você não passou a afiar? Nossa, com 13 anos... Eu fiz... Desde muito novo, com 13 anos, eu juntava já... Meu pai era uma locadora de veículos. E aí, eu ia... Eu juntava de manhã, saía, almoçava e ia para a locadora lá ajudar ele. Eu era o datilógrafo da empresa. Então, todos os contratos... Naquela época, os contratos eram todos datilografados, né? Então, eu datilografava. Eu datilografava todos os contratos. A pessoa ia alugar um carro, ia lá e datilografava tudo. E aí, depois de um tempo, eu fui para o Rio de Janeiro. Um ano depois, com 14 anos, eu mudei para o Rio de Janeiro. Minha mãe se aposentou. E aí, ela quis mudar para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro, na verdade, para Macaé. E aí, eu fui com ela, obviamente. E aí, lá, com 14 anos, eu já não trabalhava mais com o meu pai. Eu já estava distante lá da empresa dele. E aí, eu comecei a consertar bicicletas. Comecei a aprendir a consertar bicicleta. Consertava bicicleta e ganhava dinheiro consertando bicicleta. E aí, eu consertava a minha, aprendi a consertar. Comecei a consertar de todo mundo. E também fazia muita coisa. Como descendência árabe, né? Minha história... Sempre via minha mãe, minha avó, meus tios, todo mundo árabe e todo mundo libanês. E aí, ela fazia muito de comercializar as coisas. E aí, eu começava a comercializar. Se eu tinha uma bicicleta, alguém queria que eu tivesse comprar, eu vendia bicicleta, comprava outra, comprava videogame, vendia videogame. Eu sempre trocava uma coisa na outra, sempre tentando angariar... DNA mesmo, né? DNA ao pé da letra, né? É, DNA ao pé da letra. E aí, eu sempre estava tentando angariar algum lucro em cima dessa compra, venda, troca. Então, desde muito novinho, isso exatamente. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Depois, com 14, eu comecei a fazer esse negócio de consertar bicicleta, comprar, vender coisas. E no Rio foi a cidade que você se formou, né? Eu fiz o segundo grau lá, o antigo segundo grau, hoje que a gente chama de ensino médio. Eu fiz lá em Macaé. E aí, depois que eu me formei em Macaé, eu fui para o Rio de Janeiro, aí em Rio de Janeiro mesmo, capital, fazer faculdade. Aí, fui fazer engenharia. Aí, o que foi interessante? Na engenharia, na faculdade de engenharia, eu ficava atrapalhando direto. Com 18 anos, eu fazia six-screen em camisa. Eu estudava na Universidade Vegas de Almeida. E aí, a gente fazia... Não tinha loja, essas coisas que tem hoje. Você entra na universidade, você tem a loja da universidade. Tem um monte de coisa. Não tinha nada disso. Então, aí, eu comecei a fazer camisa. Pegava uma camisa de malha, comprava uma camisa de malha a Hering. E aí, se o cava, a logo da universidade, com os cursos de engenharia, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, eu fazia engenharia eletrônica. Aí, todos os cursos que tinha na faculdade, eu fazia camisa lá, a pessoa me encomendava, aí eu ia lá, ciocava e vendia, e ganhava o dinheiro. E vendia, comprava e vendia carro também. Eu acordava às 5 horas da manhã, pegava... DNA de novo, DNA de novo. Negocinho aqui, negocinho ali, tal, tal, tal. Quem que é? A origem do que? Seu avô materno ou paterno? O quê? Origem árabe. Paterno. Minha avó, paterno. Mãe do meu pai. Bem, aí você formou... Eu quero falar hoje, situando aqui, que é muito interessante você ficar sintonizado, que é o Banho do Amor, que é um projeto genial e um exemplo para demais empresários. Mas vamos... Só mais uma corrida aqui. Você, depois da sua formação, você em TI, você desenvolveu, hoje tem três empresas, situa depois da formação, como é que veio a reboque aí, exatamente, a recompensa aí do trabalho, do investimento, do estudo? Então, eu lá no Rio de Janeiro ainda, na época da faculdade ainda, eu consegui um estágio numa empresa chamada ASECO, e aí fui estagiar nessa empresa e logo depois eu fui contratado e aí fui evoluindo nessa empresa em três, em quatro anos. Eu passei de estagiário para executivo da empresa. No Rio ou já estava em Belo Horizonte? É isso. Quando eu virei executivo da empresa, eu fui convidado para assumir regionalmente, falando, a empresa em Minas Gerais. Então, eu tive que ir do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, onde ficava a sede da empresa. E aí foi assim que eu vim para Belo Horizonte, isso foi em 99. Então, 20, quase 21 anos. Não, mentira? Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 12, né? Ajuda aí, ó. O Espanha está te mandando um beijo aqui, passou ele aqui, ó. Esse Espanha não perde uma, né? Beijei, Wagner Espanha. Beleza? Olha só que dia 11 de maio fez 21 anos que eu estou em Belo Horizonte. Então, antes de ontem, segunda vez. Você tinha passado, tinha 24 anos trabalhando na área, não é isso? É verdade? Trabalhando com tecnologia. Dentro dos 24 anos que eu trabalho com tecnologia, vai fazer 25, né? 21 anos foi em Belo Horizonte. Tá. Agora, você... Eu dei uma puladinha aqui, só voltando aqui. Você casou no Rio? Você tem um filho, não tem? Tenho um filho maravilhoso. Meu... Que mora na Holanda, salvo engano, cidade que você morou também, não é isso? Ele está fazendo arquitetura lá na Holanda. Marquinhos Salazar. Quantos anos? 20 anos. 20 anos? 20 anos. Eu conheci a mãe dele com 18 anos. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o primeiro ano que eu cheguei, eu conheci a mãe dele. Eu fazia engenharia, ela fazia direito. A gente começou a namorar. E aí, nos casamos, Marquinhos, aí tivemos o Marquinhos. E o Marquinhos já nasceu aqui em Belo Horizonte. Nós nos casamos no Rio de Janeiro. Aí eu fui... Mas você morou também por lá, não? Não, Rio de Janeiro. Você morou na Holanda? Na Holanda? Morou lá. Lá com muita frequência. Estive na Holanda... Estive na Holanda agora, né? Agora, em janeiro, estive lá. Foi o aniversário do Marquinhos e eu fui para lá passar o aniversário dele com ele. Então, tem quatro meses que eu tive, cinco meses que eu tive na Holanda. Eu vou sempre. Eu vou ter frequência porque eu vou toda hora visitar ele lá. Mas... Mas... Nunca morei lá, não. Já vou... Você... Sempre morou estudo em algum país. Me corrija aqui, então. Você teve lá fora estudando também, além de viajar, né? Eu sei que você viaja... Eu morei dois meses em Londres. Mas foi para estudar. Mas... Dois meses. Não sei nem se a gente pode chamar de morar, né? Como eu tinha... Eu tinha chegado em um apartamento, tinha uma casa minha. Então, eu realmente fui para morar. Porque eu vivia lá. Fiquei lá por dois meses direto num apartamento. Tudo direitinho. Estudando lá dois meses. Já. Então, continuando agora, o seu currículo, o seu diário de bordo, de trabalho, né? Você falou, então, da primeira empresa. Me recorda aqui. Saúde. Saúde para todo mundo, gente. Saúde. Saúde para o mundo. Primeira empresa que você falou. Eu não consigo ler aqui, não. Tenho que botar óculos. Me ajuda aqui. Aí vai mais um espontâneo. Na nozenha. Minha primeira empresa? Empresa mais antiga? Se você estava insertando, eu te interrompi. Desculpe. Mas só para... Eu vim para cá, para Belo Horizonte, transferido. E aí, durante dois anos, eu trabalhava nessa empresa que eu vim transferido. Com dois anos depois, eu fiz a disposição para essa empresa de eu deixar de ser funcionário da empresa e abrir uma empresa minha e assumir aquele escritório regional, deixar de ser um escritório regional e passasse a ser uma representação, uma estrutura em que eu deixasse de ser funcionário e passasse a ser representante dessa empresa. E aí, eu fiz o business plan e eles toparam. Eu mostrei para eles que eles iam ter mais retorno eu deixando de ser funcionário e assumindo a estrutura. Eles toparam. Então, eu assumi a estrutura toda como pessoa jurídica, não mais como CLT, não mais como funcionário da empresa. E aí, eu desenvolvi, criei a Safe Security. E aí, na Safe Security, eu trouxe outros produtos, outros serviços, foi engariando produtos de segurança da informação há 20 anos atrás, há 18 anos atrás. segurança da informação é uma coisa que estava muito incipiente ainda. A gente estava evangelizando o mercado e aí a gente começou a trabalhar essas soluções, produtos, de desenvolver coisas, serviços, consultoria na área de segurança. Fizemos projetos gigantescos aqui em Minas Gerais, como, por exemplo, Semig, Copasa, todo o governo do estado de Minas Gerais. Fizemos projetos de segurança da informação gigantescos aqui em Minas. E aí, nos estabelecemos como uma empresa que tinha know-how, uma das maiores empresas de segurança da informação, de soluções de segurança e de consultoria em segurança da informação no Brasil, pelo volume de projetos que a gente conseguiu executar aqui. E aí... Tem mais uma empresa, não tem? Que é a terceira. Na realidade, é o seguinte, eu sempre tive agonia muito grande com relação a isso, porque a gente trabalhava projetos grandes com empresas grandes, porque segurança da informação era um negócio muito caro. Então, a gente não conseguia enviar soluções de segurança da informação em empresas de pequeno porte, de pequeno e médio, médio para pequeno porte, pequeno porte, a gente não conseguia, que era muito caro. A empresa não conseguia pagar. Então, eu vinha na agonia de alguns anos para cá... Você tem que ser isso. Pois não, desculpe, desculpe. Vai, vai. Continua. Devolvendo uma solução para conseguir se atender empresas de pequeno porte. E depois de quatro anos, quase quatro anos de desenvolvimento, de puxa daqui, aperta de lá, eu conseguia desenvolver uma tecnologia que pudesse atender em termos de escopo e de preço, principalmente, para as empresas de pequeno porte. Aí, eu lancei uma nova empresa, porque eu não queria misturar as coisas. Então, eu nasci uma nova empresa, que é a Safe Orange, e essa nova empresa tem essa solução voltada para empresas de pequeno e médio porte. E aí, a gente tem o propósito de conseguir democratizar a segurança da informação no Brasil. Que todas as empresas, independente do porte dela, consigam proteger suas informações. Porque o volume de invasões das empresas está um negócio assustador. Está muito assustador. Eu tenho informação, que, Nel, num contexto, você tem 650 empregados. Dentro desse contexto do coronavírus, como é que ficou a situação? a informática ganhou impulso? Ou como é que é o momento? Qual é o momento de vocês da tecnologia e da informação hoje? Uai, Paulo. Eu sou, assim, extremamente contra uma abordagem de lockdown horizontal. Eu sou extremamente favorável a uma abordagem de lockdown vertical. Ou seja, a gente paralisar, somente o que tem que paralisar efetivamente, que não vai trazer um prejuízo tão grande. E, mesmo assim, a gente consegue fazer uma paralisação de forma mais organizada. O que eu percebo é que, na realidade, os governantes, eles falam muito da coisa de paralisar uma empresa qualquer. Simplesmente é fósseps. Ou seja, você tem que paralisar. Vai lá e para. Vou dar um exemplo para você. Eu não precisava estar trabalhando de casa. Eu poderia estar trabalhando dentro do escritório se eu quisesse. Eu sou uma pessoa que tenho... Estou fora da idade de risco. Estou fora do ambiente de risco. Eu não tenho ninguém no meu entorno que é de risco. Minha mãe, que seria pessoa idosa, ela mora lá em Salvador, está distante. Eu não precisaria. Da mesma forma que eu tenho vários amigos que estão paralisados. Toda vez que eu vejo alguém... Isso tem exceção, obviamente. Toda vez que eu vejo alguém falando não, tem que paralisar sim. Os técnicos, os médicos falam que tem que paralisar. A gente tem que fazer uma forma mais drástica para as pessoas respeitarem mais. Geralmente, tem exceção, volto a frisar, mas geralmente essa pessoa não tem o CNPJ. Essa pessoa geralmente tem uma característica que ela não tem a dependência do famoso matar um leão por dia. Então, para ela é mais tranquilo isso. Eu não estou sendo preconceituoso de forma alguma. Mas é a minha percepção. Eu comecei a perceber isso. A pessoa que geralmente fala não, tem que paralisar sim, tem que paralisar. Todo mundo tem que ficar dentro de casa. É muito preocupante isso. porque, na realidade, quando a gente fala de muitas pessoas vão morrer, realmente, muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas já estão morrendo, na verdade. E essa quantidade de pessoas que estão morrendo, o baque que vai ter na economia vai ser talvez muito pior. Porque hoje, antes do corona, nós tínhamos aproximadamente 12% a 13% de desemprego no Brasil. a gente já tem um índice de aproximadamente 600 mil empresas que não vão abrir mais, que elas já se paralisaram, já vão, efetivamente, já paralisaram as suas atividades. Mesmo que depois falassem, pode abrir, elas não têm mais condições financeiras mais para poder abrir. Então, 600 mil empresas, a gente está falando de aproximadamente 12% das empresas. A gente tem aproximadamente 5 milhões de empresas no Brasil. Então, 15%, 12%, sei lá, 20% das empresas quando terminar, desde começar a voltar, em torno de 15% a 20% das empresas do Brasil vão ter fechado. Aí você para... A menos que a rede... Desculpa, Marquei, mas a menos que a rede Globo banque, fique em casa que a gente banca, paga a conta de luz, paga seus impostos. Tem uma campanha aí no ar, quem sabe essa pode ser a solução. A gente pode ficar em casa, porque tem gente que diz que o rico ele se isola. E quem não tem condição, se aglomera dentro do ônibus, dentro de casa, porque às vezes não tem nenhum... Um cômodo tem que acolher cinco filhos. E vai viver de quê? O que está acontecendo? o entrevistado é você, quer que eu me intrometo? No seu discurso. Para mim é muito fácil ficar dentro de casa. Para mim é muito fácil ficar dentro de casa, ou seja, não vai me faltar alimento, não vai me faltar conforto, minha casa é confortável. Nem amor, né? Nem amor, né? É. Então, obviamente, é ruim. A gente fica longe do contato dos amigos, da família. Isso é ruim, obviamente, isso é ruim. Tem hora que é um saco ficar dentro de casa esse tempo todo, porque trabalhar dentro de casa para mim não é ruim, para mim é muito bom, é gostoso trabalhar dentro de casa. O que você anda fazendo aí? Você faz ginástica, você conhece a sua casa, você tem uma academia aí, você está andando, está fazendo uma corrida, praticando algum esporte, como é que você cuida da alimentação? Como é que esse contexto seu aí agora? É o que eu estou dizendo, para mim é muito tranquilo, eu me cuido, eu tenho uma alimentação balanceada, eu estou, de vez em quando, dá uma surtada, mas, no geral, eu tenho uma alimentação balanceada, eu tenho academia aqui no meu prédio, eu tenho, eu exercito, então, para mim, está tranquilo, é ótimo trabalhar, a única coisa ruim realmente é de não ter esse contato, por exemplo, olha, hoje eu estou estressado, eu gostaria de jantar num restaurante ali embaixo, ou eu gostaria de ir para encontrar uns amigos, isso a gente acaba não tendo, agora o contexto trabalhado dentro de casa, para mim, é ótimo, agora, é exatamente o trabalho de home office, ou seja, eu estou percebendo, e aí, vários empresários estão percebendo, que realmente, eles não precisam nem do espaço físico de escritório que eles têm, na realidade, a grande maioria das empresas vão rever seus espaços físicos, eles vão realmente começar a gerar o funcionário para poder fazer escálogos, naquela mesa lá, que funcionam, trabalham uma pessoa todos os dias, de segunda a sexta-feira, de repente, agora vão trabalhar três pessoas naquele mesmo espaço físico, por quê? Porque, com certeza, uma mudança, uma quebra de paradigma, tem empresa aqui, sem citar o nome, que é lugar, mas vão andar na Ana Paulista, desistiu, abortou o projeto, porque não tem sentido, por quê? Inclusive, isso, as companhias aéreas, provavelmente, me corrija se eu estou errado, vão perder mais, talvez, perder mais, eu não sei se tem jeito, mas por quê? Para que essas viagens? Você hoje tem um Zoom, você hoje tem uma live aqui, outra ali, e por aí, né? Sobretudo no seu setor, que tem essa expertise, não é por aí? É, exatamente isso. Cada vez mais, a gente vai ter, essa mudança, esse paradigma que quebrou, ou seja, a gente, na verdade, a gente consegue trabalhar de casa, a gente já sabe que a perda é pequena, no sentido de trabalhar de casa, para empresas que podem trabalhar em casa, o comércio, por exemplo, não tem essa vantagem, obviamente, ele consegue fazer alguma coisa de venda online, e as empresas que estão se reinventando, fazendo venda e entrega online, essas empresas, elas vão vender muito mais, porque elas continuam com o mercado físico aumentando no mercado online. É, para as empresas escritórias, de uma forma geral, as empresas que trabalham, as pessoas que trabalham dentro dos escritórios, essas pessoas vão conseguir trabalhar de casa, a mentalidade do empresário já está definida que ela consegue, e ela consegue, e ela consegue uma coisa fabulosa, para outra pessoa, para o funcionário, que é humano, que é uma pessoa, um ser humano, que está ali do outro lado, ela consegue fazer com que essa pessoa tenha mais ganho de tempo, para ela. Eu tenho um funcionário, por exemplo, que leva duas horas e meia para chegar no escritório, e duas horas e meia para voltar para a casa dela. Essa pessoa gasta quatro horas e meia, cinco horas por dia, de segunda. Isso em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. São Paulo, Rio de Janeiro. Nosso funcionário é em Nova Lima, e ela mora lá em Venda Nova. Então, imagina o seguinte, ela sai de Venda Nova e volta para a Venda Nova, ela gasta quase cinco horas ou cinco horas por dia, todos os dias. Ela podia estar usando esse horário, esse tempo dela de trabalho, e ela vai passar, vai ter essa possibilidade de utilizar isso para poder se capacitar em alguma coisa melhor. Ela vai poder fazer isso para poder se exercitar, para poder ela praticar alguma coisa, ler um livro, fazer alguma coisa que ela goste, que ela vai poder tornar uma pessoa... Família, mesmo o convívio com a família, que muitas vezes, dentro desse tráfego aí, nessa falta de mobilidade urbana, ainda mais a que você citou, citou aqui a nossa Nova Lima, que é uma coisa de louco, né? Agora está uma maravilha. Marquinhos, eu, quando pensei em te convidar aqui, eu sempre busco pessoas com conteúdo, né? E o conteúdo, eu tenho um pezinho aí, eu sou meio zen budista, zen murista, um pouco espírita, espírita, mas, enfim, sou eu, né? Eu acredito sobre tudo na evolução e que a gente está aqui até dentro desse contexto aí para aprimorar. A vida é um laboratório, as pessoas são até os antagônicos a você, as opiniões, as pessoas, a própria família que você encontra aí alguns desacertos, alguns desencontros. você não vê essa oportunidade de você crescer, desenvolver na família, com os amigos e até nesse planeta aqui, né? Eu acho que estão perdendo o fim da novela aqui. Mas você tem um projeto, por que eu estou falando, porque é louvável, o Banho do Amor, que é um projeto que eu queria, quem não conhece, a gente tem muitos seguidores por aqui, qualificados, e que empresários que eu acho que essa mensagem, mais do que uma mensagem teórica, é uma prática do Banho do Amor e eu queria que você contextualizasse, eu juro que eu vou ficar calado, eu fico tomando aqui, porque é muito bonita essa história e o Mário aqui, vai ouvir, eu acho que ele mesmo não conheceu o Mário, Mário Moreno que me acompanha aqui, sem ele eu sou ninguém e o nosso grupo aqui também, o Klaus, a Sabrina e tudo que eu agradeço aqui também, não faltou alguém, Mário, faltou alguém, eu fui citar, faltou Alexandre Dias, acho que sem ele também, mas vamos lá, Banho do Amor é o que nós estamos precisando e você dá um exemplo, fala do Banho do Amor aí, que maravilha quando foi criado e o que ele agrega aí para esse mundo tão ingrato aí, que gentileza gera gentileza. Exatamente, meu amigo, o Banho do Amor é um projeto muito, muito lindo, eu sou suspeito para falar, mas ele é muito, muito bacana, é um projeto feito, exatamente como o nome já diz, ele é um projeto feito com muito amor, por pessoas que têm muita compaixão com as outras pessoas que precisam, eu não consigo contextualizar pessoas no Brasil que tenham maior necessidade de um acolhimento do que as pessoas em situação de rua. Essas pessoas, imagina o seguinte, ontem, por exemplo, nós fomos fazer distribuição, ontem à noite, nós fomos fazer distribuição de agasalhos, de cobertores, de alimento, máscara e água. E aí, olha que coisa interessante, eu encontrei uma menina lá que tinha 22 anos de idade. o objetivo da gente não é, em momento algum, fazer alguma coisa assistencialista, a gente não está lá para poder levar comida, levar água, levar... Nesse momento que a gente está, ele acaba sendo assistencialista mesmo, porque a necessidade é muito premente, as pessoas precisam comer, elas precisam... Então, a gente faz isso nesse assistencialismo, só que a gente utiliza esse assistencialismo para poder acessar essas pessoas. E no acesso às pessoas, a gente quer incomodá-las para poder, na realidade, fazê-las, tirá-las da ignorância para fazê-las entenderem que aquilo não é lugar de se viver, para criar nelas a ambição, o desejo de melhorarem a qualidade, a vida delas, de restabelecer a dignidade delas, porque a maioria dessas pessoas, elas não têm... A dignidade dela foi perdida, ela não tem autoestima. Então, a partir desse princípio, a gente começa a perceber que a gente, esse incômodo dessas pessoas faz com que elas comecem a querer sair das ruas. E o fato de fazê-las querer sair das ruas, aí que a gente atua de fato como um projeto em si, como a essência, como o propósito do projeto. O propósito do projeto é realmente tirar essas pessoas das ruas, restabelecer a dignidade delas. E nessa menina de ontem, de 22 anos de idade, eu conversei com ela e fiz uma pergunta para ela, quanto tempo você está morando nas ruas? E a resposta dela foi muito interessante, foi a minha vida inteira, eu nasci nas ruas. Ela tem 22 anos de idade e ela nunca teve um lar. Olha que coisa pesada. A vida inteira dela, ela nunca teve um lar. E aí a gente pensa, nesse contexto todo, eu passei meu telefone, eu anotei num pedacinho de papel lá meu telefone, eu falei, olha, nesse momento eu não consigo te ajudar muito, mas o meu objetivo é exatamente esse, eu te ajudava. Você quer sair das ruas? Você quer se recuperar? Porque a grande maioria dos moradores de situação de rua, eles têm uma dependência química muito grande de álcool e de drogas. Ela tinha uma dependência química de drogas. Então, desde os 13 anos de idade, essa menina é usuária de crack. Obviamente, crack, loló, maconha, ela diz que não usa cocaína também, porque a cocaína é mais cara, então elas vão nas drogas mais baratas. E aí, nesse contexto todo, tem três filhos. Na rua também? Três filhos, 22 anos. Três filhos, um de cada pai. Um filho está morando com uma tia dela, outro filho está morando com a avó dela e o outro filho está morando com a mãe do pai, do pai da criança. Então, olha só, na realidade, ela tem três filhos, provavelmente não deve quase nunca ver os filhos. olha o contexto, olha a situação de vida dessa menina, 22 anos de idade. E aí, eu ainda fico imaginando, meu filho tem 20, ela tem 22, meu filho, é todo um contexto de uma situação que ela não foi obrigada, ela não teve escolha. Ela não teve escolha nenhuma. Ela nasceu de pais que provavelmente já estavam nas ruas, ela nasceu nas ruas, ela foi criada nas ruas, ela não teve educação, ela estudou, diz ela que estudou em escola pública até a terceira série do primário, ela sabe mal, ela sabe escrever. Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? A gente pode, por exemplo, capacitar ela em alguma atividade que ela consiga trabalhar, ela faz, ela, ela, é uma coisa muito interessante, ela frisa muito, mas eu nunca roubei na minha vida. Ela frisou, eu trabalho, eu cato lixo desde de manhã, desde seis horas da manhã, quando o dia amanhece, até as oito horas da noite. Ela passa doze horas, quatorze horas catando o reciclável, o lixo reciclável, para reciclar, para ela conseguir ter o dinheiro para ela comer, mas nada além disso, ela não consegue dinheiro para comer. Como é que a gente pode mudar a realidade de uma menina dessa? A gente pode capacitar ela e mais importante que tudo, a gente pode recuperar ela das drogas. A gente pode levar ela para uma casa de recuperação, que esse sim, aí sim, é a essência, o propósito do banho de amor. A gente criou o banho de amor no sentido de criar os banheiros e aí, eu não sei se você me permite eu falar aqui de uma pessoa, de uma empresa que foi muito importante para a gente nesse conteúdo. Hoje nós temos o banheiro que foi construído, na verdade, o primeiro banheiro da gente foi uma ajuda muito forte da Cicobi, Credicom, que nos ajudou a construir o banheiro. e hoje nós temos a carreta... Explica como é que é esse banheiro, é um banheiro móvel, né? É um banheiro móvel. Sabe aquela carretinha que a gente transporta a moto, sei lá, o que você quiser, que a gente prende lá no engate do carro e vai transportando ela vai quase que uma pende esse lado do carro? A gente pegou aquilo e construiu um negócio daquele, uma carretinha e construiu banheiros em cima da carretinha. Aí tem dois banheiros, era o nosso banheiro antigo, eram dois banheiros, só o banheiro, que a gente tinha lá os dois banheiros com um jatinho de água, água quente, é um banho quente, gostoso. Onde ele vai tomar o banho ele recebe lá um kit com roupa, com camisa, cueca, ou calcinha, meia, short, calça, recebe um chinelo, então ele recebe todo um negócio para ele trocar, pegar aquela roupa velha que ele está não sei quanto tempo sem tomar banho, usando aqui, dormindo no chão. Então ele joga aquilo fora e recebe uma roupa nova para ele poder usar depois do banho. Ele é itinerante, né? Ele é itinerante, né? O banho de bairro aqui, o bolo de bairro. Fazemos a cidade, que é a Praça da Estação, nós fazemos embaixo do viaduto da Lagoinha, que a gente pega todo o pessoal ao lado que a gente chama grosseiramente de Cracolândia, que é da região da Lagoinha ali, e a gente pega um terceiro ponto que é ali na Imorés com Mato Grosso. Então ali embaixo do viaduto do elevado Castelo Branco é outro ponto gigantesco de quantidade de moradores de situação de rua. Essa orientação, não é só assistencialismo, passa também, se for necessário, ajuda jurídica, tem outros lados aí também, não tem? Outra da ação? De dentistas. Essa carretinha nova que é a Unidas, ela nos deu, eles foram lá e nos deram, o Luiz Fernando, CEO, presidente da Unidas, eles foram lá e compraram, pagaram, essa carretinha nova, e essa carretinha nova, ela além de ter os dois banheiros, um banheiro masculino e feminino, para que possa tomar banho em paralelo com a minha mulher, a gente tem um consultório odontológico acoplado a ela, para a gente poder fazer o tratamento odontológico das pessoas na rua mesmo. uma curiosidade, entre aspas, recuperação, não é a palavra certa, mas o resultado, independente desse momento de alegria, desse banho de amor, você vê a canalização das pessoas realmente mudarem, buscaram um outro rumo, se não a própria rua, como é que é? É delicada essa questão, não é? Nossa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as pessoas das ruas, então a gente vai lá e leva elas para a casa de recuperação. A casa de recuperação do município? Não, não, são todos privados. E você, são casas do projeto ou casas... Como é que é isso? A gente tem convênio com quatro casas de recuperação. Essas quatro casas são quatro casas privadas, são pessoas que criaram uma casa de recuperação. A gente foi lá, entendeu como é que funciona essa casa, entendemos que ele tem um propósito muito bom, que é de recuperar essas pessoas. A grande maioria dessas quatro casas, três casas, são de ex-dependentes químicos também, ou seja, eles se recuperaram e criaram na vida dele um propósito de ajudar outras pessoas, de recuperar outras pessoas. E aí, a gente vai lá e sustenta, a gente paga mensalmente por cada uma dessas pessoas que a gente leva lá para eles se recuperarem, mensalmente o projeto Banho de Amor paga, faz o sustento dessas pessoas lá financeiramente e além do financeiramente, nós também levamos várias coisas, por exemplo, alimentos, roupa, lençol, coberta, toalha, levamos material de higiene, sabonete, shampoo, condicionador, levamos pasta, escova de dente, levamos alimentos para poder ajudar lá a casa, porque essas casas não são casas que obtêm lucro, assim, ah, eu vivo disso, a pessoa tem, o dono da casa tem lucro, não, é um propósito deles, todos os quatro casas são, é um propósito mesmo, não tem lucro disso, eles precisam da ajuda da gente para poderes conseguir continuar existindo, então a gente ajuda no que pode para poderes continuar existindo, porque o propósito deles é muito bom, recuperar pessoas do maior vício, quem mais colabora de empresário, tem mais alguém para você dar crédito aí? O Marcos? Nossa, tem, tem sim, tem muitas pessoas que contribuem, empresários que contribuem no seu CNPJ, posso citar, por exemplo, Montreal Informática, nos ajuda muito, inclusive, eles têm um projeto social que está apoiando a gente, por exemplo, então vamos levar vários voluntários e vamos levar várias pessoas em situação de rua para se capacitarem no projeto deles sem custo nenhum, eles vão fazer isso sem custo nenhum para a gente, para poder capacitar tanto voluntário, são 3 mil voluntários, 3 mil e 500 aproximadamente voluntários que a gente tem, a gente não tem nenhum funcionário, toda a nossa mão de obra é feita por voluntários, porque é um projeto, desde o início, ele foi idealizado para ser pessoas ajudando pessoas, eu não tenho nenhum, nada contra projetos que tem funcionários, porque muitos precisam ter realmente pelo modelo de negócio deles, de projeto social, o nosso modelo, a gente tem, é um modelo todo formatado, todo forjado, em cima de pessoas ajudando pessoas, então, por isso, nós não temos nenhum funcionário, são todos sem custo de obra voluntária. Muito bacana, uma curiosidade, nos últimos dedes dessa pandemia, um contato com essas pessoas, você vê que elas têm noção do que é o coronavírus, o novo coronavírus, ou não? Pensam, elas se cuidam de alguma forma, existe esse diálogo, existe o interesse deles também em saber como se proteger, ou não? A coisa passa... De uma forma geral, Paulinho, é difícil a situação deles, como é que eles vão se proteger? Você fica dentro de casa, não toquem objetos, eles dormem nas ruas, dormem no chão, eles têm um papelão, a maioria tem um papelão, dependendo do nível, por exemplo, se ele estiver alcoolizado, ele não vai nem lembrar que tem papelão, ele vai dormir literalmente no chão, no máximo ele vai pegar um cobertorzinho, forrar o chão, deitar por cima, um outro para cobrir, quanto tem? A gente está percebendo muito, ontem nós distribuímos, foram 55 cobertores que a gente distribuiu ontem à noite, para pessoas nas ruas, eu estou falando de distribuir em três horas, só ontem, 55 cobertores, para pessoas que não tinham, só um, estava um frio danado, e a pessoa só tinha um cobertorzinho, estava todo lá encolidinha, e aí a gente começou a distribuir esses cobertores para essas pessoas, e a gente percebe que essas pessoas, elas não têm muito como fazer isso, muitas delas estão com máscara, mas a máscara também está toda contaminada, tem outro açúcar, eu já reparei, ele não tem nem onde lavar a máscara, então, desde o vizinho que a gente entrega para ele lá, com biscoito, com sanduíche, com água, com coisas para ele comer de uma forma geral, a gente põe uma máscara lá também, uma máscara lavável, mas a gente sabe que é complicado, porque eles não têm essa coisa, não tem nem onde lavar a máscara, então, é muito mais complicado, eu hoje, eu recebi aqui de doação de uma empresa que eu ainda não recebi o nome dela ainda, porque na realidade foi um amigo médico que trouxe para mim aqui hoje, ele veio até aqui em casa trazer, ele me entregou trezentas, trezentas, aquelas máscaras de, não é plástico aquele negócio, esqueci o nome daquele, é acrílico, é acrílico, o comércio está se valendo muito dela, inclusive, exatamente, e está vendendo em vários lugares, me deram, me deram trezentas para distribuir para a população de rua, aquela máscara ali, por exemplo, ela vai ser mais eficiente que a máscara de pano, porque a máscara de pano é mais difícil de lavar, aí tem um tempo de secar, é mais complicado, a pessoa tem que ter duas, três, aquela de acrílico, ele põe lá no rosto dele, ele teoricamente não tem contato com o rosto, e para ele lavar, é muito mais fácil, porque primeiro que ele seca na hora, ele passa um paninho ali com água e sabão, ele consegue lavar, se ele passa álcool gel, se ele conseguir de alguma forma um pouquinho de álcool, ele passa ali na enteocente, está aí, está aí, está aí, está aí, quer dizer, ele tem muito mais facilidade, então, hoje eu recebi trezentas, eles vão me doar mais depois, eles estão me doando, para fazer a proteção de saúde. Eu queria, depois que você deixasse aqui o contato de vocês, mas aqui uma última pergunta, nós estamos puxando a língua, estou ouvindo a quantidade de coraçãozinho aqui, muita gente colocando, que ao contrário de outros países, você tem banheiros públicos, você tem ações públicas, e fica aqui essa última pergunta aqui, esse trabalho de vocês, essa ação de vocês exemplar, tem apoio dos governos, seja municipal ou estadual, ou tem como referência para esses governos, é uma ação que poderia ter uma dimensão maior dentro desse norte, dentro desse viés aí de vocês? não, deixa eu só passar, antes que eu esqueça, o contato do Banho de Amor, ele se faz muito forte, em cima das mídias sociais, então, no Instagram, o nosso Instagram é Banho de Amor BH, estão tudo junto, arroba, Banho de Amor BH, então, esse é o nosso Instagram, ali a gente tem todas as informações do projeto, quem quiser, muitas pessoas aqui, falando muito sobre onde que eu posso ajudar, e tal, então, lá dentro, a gente tem todos os dados, todas as formas que pode ajudar, você pode ajudar financeiramente, fazendo a doação, na conta do banho, você pode ajudar fazendo doação de alimentos, você pode ajudar fazendo doação de cobertor, em diversas formas, tá, gente? E no Facebook, é projeto Banho de Amor, então, projeto Banho de Amor, no Facebook, e Banho de Amor BH, no Instagram, e aí, respondemos. Mas o governo nunca se, nunca buscou vocês para interagir, para somar conteúdo aí nessa ideia, ou não? Não. Governo municipal, por exemplo? Não. Governo municipal, não. Eu tenho problemas com a ajuda governamental, a gente não quer essa ajuda governamental, não por orgulho ou por raidade, não é. A gente não quer a ajuda governamental porque, primeiro, a gente fica escravo dela, ou seja, a gente começa com a ajuda governamental, geralmente, é isso. Quando o governo põe dinheiro em alguma coisa, você tem dois problemas, o primeiro é que ele vai dizer para você o que você tem que fazer, como você tem que fazer, etc. Então, você começa a ter um direcionamento. E esse direcionamento, geralmente, é político. Político, é exatamente o que eu ia te falar. Aquelas ações, data vene aí, o que a gente está vendo atrás dessa pandemia aí, que é a politicagem que está aí totalmente distorcida da necessidade real da própria população. mas, enfim, eu sou filho de político de uma outra geração. Eu fico imaginando se meu pai estivesse vivo aqui. Que decepção que ele teria dentro daquilo que ele trabalhou. Aí fica minha homenagem a ele e a vocês também aqui em trabalho em prol do outro, pensando no outro, em ajudar, agregar conteúdo. Quem sabe, com essa lição todinha, a gente muda aí alguma mente, se bem que não, eu tenho hora que eu fico me corrijo se eu estou errado, quando eu fico vendo aí essa discussão política e essa briga de um para cá, outro para lá, de um poder e tudo, será que eles estão perdendo essa oportunidade de crescer, como eu falei aqui no início, de ver o outro, de ver o momento para se recriar, de ver a vida, de ter uma outra ação, de ter uma outra atitude que não seja esse egoísmo, essa ganância, essa roupa alheira aí. A gente fica muito triste. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Muita gente aqui, eu nunca vi tanto coraçãozinho aqui. Aliás, você, como é que chama a amada aí que está do seu lado? Eu esqueci o nome dela. Você falou o quê? Da Ludmilla? Parabéns para ela que segurou. Esse homem deu muito trabalho aí na praça. Deve descontar aí um pouquinho. Ludmilla, segura ele que ele tem muito valor e fica a mensagem aí de vocês que o amor é lindo, se é amor e carinho não existe de jeitinho. Essa gentileza é muito bacana e parabéns para você e todos aqueles que estão junto com vocês, todos aqueles que estão patrocinando e não foi à toa que eu chamei aqui exatamente para dar um bom exemplo para os demais empresários. Isso é só mensagem final e dar mais uma chamada aí de como participar, como ajudar, como somar conteúdo dentro disso aí. Então, lá no, para não te interlongar muito, lá no Instagram, principalmente no Instagram, no Facebook também, mas principalmente no Instagram, a gente tem todas as, lá não, aqui, né? A gente tem todas as informações assim do banho, o que a gente faz, a gente coloca tudo que a gente faz ao longo do ano, os números são muito grandes. a gente falou uma coisa muito interessante aqui que eu acho fabulosa, que é exatamente essa coisa do do egoísmo, do egoísmo do homem. A gente está falando do político, mas o político, na verdade, ele é um retrato, ele é um espelho do que a sociedade é. Então, a gente, é muito problemático falar do político e, na realidade, o político ele é a representação do que as pessoas são. Eu percebo que as pessoas estão melhorando muito, o contexto, principalmente agora, de compaixão com o outro tem melhorado muito, mas a coisa mais interessante que eu acho que a gente tem que ter é exatamente a compreensão do outro. A outra pessoa, seja ela quem for, ela tem todo um contexto de vida que é completamente diferente do nosso e não quer dizer que a gente está certo e nem quer dizer que a gente também está errado. quer dizer que a nossa base cultural foi diferente. A nossa base cultural é diferente do outro. O ensinamento que o outro teve. Você vê com duas pessoas esse caso. Uma mãe, um negócio interessantíssimo, um exemplozinho besta aqui. se eu apertasse a pasta de dente na base dela, ou seja, que ele dividisse de cima para baixo, minha mãe brigava comigo. Eu tinha que apertar na ponta de lá e sair apertando, apertando, até acabar a pasta. Tem pessoas que têm criação, coisa muito bem, se tem criação, que se apertar no meio da pasta, a mãe, o pai não está nem aí. E uma pecinha dessa pode virar uma briga de um casal, por exemplo. Então, se o outro não tiver compreensão de que o outro é outro, é o universo em si, a gente nunca vai conseguir aparar as nossas vaidades, os nossos egoísmos, porque isso não passa de vaidade e egoísmo. Uma coisinha besta dessa coisa. A mesma coisa acontece com o contexto geral, de todas as pessoas. Então, quando a gente criou o Banho de Amor, e é uma coisa que eu falo muito no Banho de Amor, boa parte do tempo que eu gasto no Banho de Amor é administrando vaidades, mesmo no projeto social. Administrando vaidades. É o ego, né? É o ego, cara. E aí, nesse contexto todo, se eu não me aborrecer com nada, se nada me fizer mal, porque... Onde eu falo em tudo, 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 tudo. Eu vou chegar na conclusão que eu quero, estou só contextualizando para poder finalizar. Quando eu falo dessa coisa toda de que nada me aborrece, porque se me aborrecer é porque eu estou dando ao outro o direito de me aborrecer. Se alguém me xingar, ou xingar a minha mãe, ou xingar meu filho, ou xingar qualquer pessoa que eu amo, a primeira coisa que eu faço é ele está falando a verdade? Se ele estiver falando a verdade, ele está falando a verdade. Eu não tenho que me aborrecer com ele. Se ele estiver falando uma mentira, ele está falando a mentira, ele é ignorante, ele não sabe. Então, eu não tenho que me aborrecer com ele, porque ele é ignorante. Isso acontece, de uma forma geral, que é o que a gente faz muito no banho de amor. Ou seja, quando eu pego o outro e deixo, me incomodo pelo que o outro fala comigo, eu estou dando a ele o controle sobre as minhas emoções. E eu não tenho que dar ao outro, seja ele quem for, o controle sobre as minhas emoções. O controle das minhas emoções são minhas. Então, parte de um princípio de que ninguém vai me fazer mal se eu não permitir. E a grande maioria das pessoas, elas entram em depressão, eu não sei se seja químico, mas se for só psicológico, elas entram em depressão porque elas começam a se incomodar com o que os outros estão fazendo com elas. Então, o meu problema não é meu, na humanidade, o meu problema é do outro. Ou seja, o outro fez isso, o outro me xingou, o outro me isso, o outro me fez mal, o outro... E aí eu fiquei ruim, eu fui parar nas ruas, eu comecei a beber, eu comecei a brigar com meus parentes, eu comecei a me revoltar com o mundo, porque o mundo é revoltado comigo. Você entendeu? Então, isso que a gente trabalha muito com as pessoas, ou seja, no sentido de fazer com que as pessoas... A observação do Mário vai cair o quê? Vai cair o horário, vai cair a coisa, a sua consideração final? É, exatamente. E as pessoas têm que entender, e aí nas pessoas em situação de rua, todo mundo, a gente tenta convencê-las que o problema delas é dela, não é do outro. Então, quando ela entende isso, que ela entende que a responsabilidade sobre a vida dela é dela, as ações, as coisas que elas fazem, o destino dela é direcionado por ela, aí ela começa a mudar o contexto mental dela e começa a ter amor a mais por ela própria. Então, é isso, espere para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Muito bem, cara, parabéns, belo exemplo, amanhã nós temos o Paulo Somuz, presidente nacional da Brasel aqui, e o endereço final, nos últimos minutos aqui, antes que vai cair aqui, não é isso, Mário? Banho de Amor BH no Instagram e no Facebook, projeto Banho de Amor. Tá. e depois aqui, não vou colocar no IGTV, certo, Mário? E não vou editar e aí... Eu próprio comentário. Eu acho que... Obrigadão, fica com Deus, parabéns aí. Obrigado, gente, até a próxima aí. Abração, Paulinho, abração, Mário, tchau, que... Alô, beijo, beijo e amor. Beijo, beijo e amor. Beijo e amor.